Bem-vindos a mais um Dicas de Bar by Shaker, comigo, Sura Adrianopoulos, agora no nosso canal de YouTube. Você que não quer perder as nossas dicas maravilhosas de cocktails e dicas de bar, inscreva-se no nosso canal, subscreva a nossa página para as melhores dicas. Esta season eu vou estar aqui, no melhor bar da cidade, no Óbio Maputo. Portanto, fica atento, eu preparei três cocktails diferentes só para si. E para abrir esta season eu vou-vos trazer o Muds Light, que faz parte dos clássicos dos Dessert Cocktails. É uma ótima opção para aquelas pessoas que não querem comer uma sobremesa tradicional depois do jantar ou do almoço. E se você tem assim uns convidados especiais em casa e quer impressionar, é uma ótima opção. É um cocktail à base de vodka absoluta, ou helix, e licor de café, nós vamos usar calua, que é tipo o top number one do mundo. Para começar, nós vamos primeiro decorar o covo, que é a coisa que leva assim um bocadinho mais de tempo. E depois o resto, está na descrição os ingredientes e como é que vamos preparar. Eu vou já pôr mãos na obra. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.